Esta motocicleta que transportava dois passageiros foi parar em meio ao mato após a forte batida contra este Corsa Sedan. O impacto foi tão forte que arremessou o condutor da moto e o passageiro ao chão. O caroneiro foi a vítima mais grave e socorrida pelo corpo de bombeiros com lesões graves na cabeça. Uma equipe do SAMU também atuou na ocorrência. Infelizmente mais um grave acidente aqui na nossa cidade de Pato Branco, na marginal da BR-158, próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal. Uma colisão automoto, duas vítimas masculinas, ambos da motocicleta. Uma vítima provavelmente com TSE e outra vítima também em estado grave. Foi acionada também a ambulância do SAMU com o médico. Então nós estávamos atendendo dentro da ambulância do corpo de bombeiros uma das vítimas e chegou a equipe do SAMU com o médico. O médico já está tratando essa vítima. Em seguida, ambas serão encaminhadas à casa hospitalar de Pato Branco. Em contato com o hospital onde está internada a vítima mais grave de 39 anos, ele segue em estado grave.